Nas fotos, a felicidade estampada no rosto não é pra menos. Depois de cinco anos estudando juntos, Eliana e Yuri finalmente formaram em psicologia. Mas o caminho até aqui não foi nada fácil. O jovem nasceu com microcefalia e mielomeningocele. Aos oito anos, perdeu a visão e usa cadeira de rodas pra se mover. Mesmo assim, nunca parou de estudar. Quando chegou o momento de escolher o curso superior, ficou na dúvida entre dois. E decidiu por psicologia. Eu desde pequeno queria fazer direito. Aí eu falei, eu não concordo com as leis. Aí eu peguei e fiz psicologia. A família mora em Vianópolis, que fica a 79 quilômetros de Anápolis. Cidade onde eles estudaram e se formaram no último dia 31 de agosto. Só de estrada eram duas horas pra ir e duas horas pra voltar. A gente ia mudar pra Anápolis, né? Que até a princípio era. Ele não quis ir pra não... Porque o pai não ia devido ao serviço aqui. A clientela dele falou, como que eu vou mudar pra Anápolis e começar do zero? Ele é barbeiro. Aí... Eu e o Yuri não quis. O Yuri falou, não, mãe, esse negócio de família ficar separado não dá certo. Distância, pandemia, limitações. Foram muitos os obstáculos até a conquista do diploma. A formatura do Yuri e da mãe dele, a Eliana, deixou a família inteira feliz. Além de inspirar outras pessoas a não desistir dos sonhos. Até a turma do ônibus falava que o dia que ele não ia ficava desanimada. Porque ele já entrava no ônibus animado. Bora, gente. Quando veio a pandemia, ele entrou em depressão. Porque parou tudo, né? Faculdade, ele amava ir pra faculdade. Ele não gostava nem de feriado. Ele ficava bravo. Pra questão de feriado. Aí parou fisioterapia, parou de ir pra igreja, reunião de... E aí ele entrou em depressão. Aí ele queria parar a faculdade. Aí eu falava, não, não vamos parar não. Nós já viemos até aqui. Já fizemos três anos. Aí a gente começou a usar a psicologia pra nós mesmos, né? Com a formatura, eles agora montam o próprio consultório juntos. Eu vou trabalhar na psicologia esportiva. Porque eu gosto de clínica, mas... Se for comparar, eu gosto mais... Da psicologia esportiva que da clínica.